Oi gente, hoje vou te ensinar o bolo dos anjos. É um bolo que você vai usar clara do ovo, mas não vai usar as gemas. É o principal da receita. E olha só, aqui eu tenho um potinho de claras que eu sempre congelo. E dura até 3 meses congelada quando sobra. É só você deixar em temperatura ambiente e já pode usar na receita. Mas se você não tiver a clara congelada, você pode abrir o ovo e depois usar a gema em outras receitas. Olha gente, essa aula é ótima porque esse bolo não tem glúten e nem lactose. E é muito fácil e rápido pra fazer. Vamos aprender? Aqui na vasilha da batedeira eu tenho 8 claras. Eu vou deixar todos os pesos e medidas aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar na palavra mostrar mais. E vou bater na velocidade máxima por 5 minutos. Bateu bem, olha, ele ficou bem crescido. Eu vou agora acrescentar os outros ingredientes. Eu vou ligar na velocidade máxima e acrescentar os ingredientes. Aqui eu tô colocando uma xícara de açúcar e uma colher de chá de essência de baunilha. Pode ser extrato também. E o açúcar pode ser demerara. Vou bater 5 minutos. Prontinho. Eu vou acrescentar outros ingredientes pra terminar a receita. Eu vou acrescentar uma colher de chá de raspinha de laranja. Pode ser laranja ou limão. Uma colher de sopa de fermento em pó. Vou acrescentar também meia xícara de fubá fino peneirado. O fubá que eu tô usando é esse daqui. Serve qualquer marco. O que importa é que ele seja fino. E vou acrescentar também meia xícara de chá de polvilho doce. É bem importante usar polvilho. Não pode ser o polvilho azedo. E também é peneirado. Eu vou misturar os ingredientes. E você pode usar ou o fouet ou o próprio batedor da batedeira. Você vai girando a vasilha, ó. E vai incorporando. Olha, tá prontinha a massa. Essa minha assadeira, ela tem 21 por 31 por 6 de altura. E eu não vou untar aqui a lateral. Somente o fundo. Aqui no fundo da assadeira, eu passei óleo. Você pode usar qualquer tipo de gordura aqui. Aí eu tô pondo aqui o papel manteiga. Vou passar óleo de novo. E vou polvilhar a fubá. Você viu como que eu untei a forma? É porque se você usa o papel manteiga, é muito mais fácil de soltar esse pandeló, porque ele é muito fofinho. E é muito prático trabalhar assim, né? E se você já tá gostando aqui da aula, que tal você já deixar aquele super joinha aqui pra mim, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, e se você puder, compartilha essa minha aula com todo mundo que você conhece. Aí é só levar pra assar em forno a 170 graus. O meu tá ligado em cima e embaixo. E o forno tradicional também pode ser 170 graus. Ficou 29 minutos no forno. Ou você vai colocar um palitinho assim no meio, olha. Ele tem que sair seco. E o bolo é super fofinho, tá vendo? E eu já vou desenformar quente. Eu vou passar uma faca aqui do lado. E já vou desenformar. Se você já fez algum bolo artístico, e teve algum problema na hora de rechear, na hora de decorar, ou preparar a montagem dele pra receber a pasta americana, e não conseguiu cobrir o seu bolo, é só você se inscrever na minha escola online, que eu tenho meu curso Bolos Artísticos nível 1. E além desse curso, você tem muitas outras aulas. Você compra um plano anual aqui comigo, e você pode assistir tudo que eu já tenho lá na minha escola, e mais todos os lançamentos que eu fizer durante o ano. É tudo de bom. É só você comprar pelo meu site, isamaramanceocursosonline.com.br, ou então você me manda o WhatsApp, é 048-988-323380. E pra você que já é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp, e tirar todas as dúvidas comigo. E eu vou virar novamente. Olha a fofura dessa massa. Eu vou esperar esfriar, e aí já mostro pra você por dentro como ficou. Eu tô tirando essa casquinha, ó, pra que a massa fique toda bem fofinha. Aí a gente pode comer ela assim, porque ela é uma massa maravilhosa, e muito perfumada com a raspa de laranja. Ou então você pode fazer outra massa e rechear. Põe essa, põe o recheio, outra massa, e monta uma torta gostosa. Olha a fofura dessa massa. Super macia. Vou pegar na mão pra você ver. Olha, tá vendo? Uma massa maravilhosa. E sem glúten e sem lactose. E sem glúten e sem lactose. Eu já vou comer um pedaço. Nossa! O aroma da laranja e a maciez do bolo é tudo de bom. Essa receita do bolo dos anjos eu tenho há muitos anos. Só que só agora eu peguei um tempinho pra fazer todos os testes com várias farinhas. Porque o fubá é um ingrediente fixo da receita. Só que olha, é tão interessante que na hora que a gente come, o fubá não fica presente. Ele fica bem neutro assim. O sabor dessa massa, você pode usar pra qualquer tipo de recheio. E nos testes que eu fiz, a melhor combinação pra ficar fofinho foi do polvilho doce. Eu vou até comer pra você ver. Gente, olha, é muito legal. Uma massa assim, fofinha, né? Ó. Nossa! O aroma de laranja é um show. Gente, é tudo de bom esse bolo. Você viu que show de massa? E além disso, olha, nessa receita não tem nem gordura. Nem das gemas, nem de outro tipo nenhum. Olha, gente, é tudo de bom. Eu acho que você vai ter que fazer aí na sua casa. Faz aí.